Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eder Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Como sempre pessoal, venho trazendo novidade para vocês aqui e é a recarga centro acadêmico rebeldia aí pessoal. Vamos lá, 500 dimas você ganha o novo gel, a nova parede de gel aí e com 1 dimas você ganha 3 tíquetes aí de diamante, beleza pessoal? Eu vou recarregar e já volto aí porque eu vou adquirir aí o novo gelo, beleza pessoal? Beleza pessoal, voltei aqui e tá aqui pessoal, vamos adquirir tá, o ticket aqui, beleza pessoal e vamos adquirir a nova parede de gel. Parabéns, você conseguiu aí, olha só pessoal, muito, ela é linda cara, olha só velho, os detalhes aí, muito top né pessoal, muito fera. Vamos lá equipar agora, beleza galera, fica aí que ainda não terminou o vídeo, beleza? Então pessoal, tem mais novidade aí, o emote cai dentro aí, acesso antecipado do dia 17 até o dia 23 do 6 pessoal, 20% de desconto tá, 399 dimas aí pessoal, vamos dar uma olhada lá. Então tá aqui pessoal, o movimento aí, cai dentro aí pessoal, tá com 20% de desconto. Tem outros descontos aqui pessoal, como esse aqui, né, tá 249 aí, tá 50% de desconto aí, beleza pessoal? Galera, outra coisa que estreou ontem aí foi a caça aos prêmios, bora caçar. Tem vídeo aí, tá aí no card ou na descrição aí embaixo, pessoal, tá muito fera. Eu ensino um método pra você ganhar o caça aos prêmios e a nova ski Pantera cor-de-rosa, beleza? Então foi isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, eu tenho certeza que você gostou porque você vai deixar o likeão aí, se inscreva no canal, aperta sininho para as novas notificações. Lembrando pessoal que eu faço live todo dia às 19 horas, eu te espero aí toda noite aí pra fazer a live comigo, beleza pessoal? E essa live vai ser especial usando o novo gel, beleza pessoal? Não esquece aí de deixar o seu like, tá aí meu ID se você quiser mandar solicitação, mensagem, vamos fazer uma grande gameplay. Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fá! 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 Fá!